O ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que irá processar o deputado Eduardo Bolsonaro após as declarações recentes do deputado a respeito da ida do Dino ao Complexo da Maré. O Flávio Dino, ele se transformou no alvo preferencial dos bolsonaristas que aparentemente conseguiram encontrar o mote para atacar Lula. Porque não tem o que falar, por exemplo, do Haddad. Até o Valdemar Costa Neto tem o Haddad como seu ministro preferido. E o Dino é o mais exposto. E na minha opinião, não adianta somente o Flávio Dino processar o Eduardo Bolsonaro. Ele tem que mostrar firmeza enquanto ministro da Justiça. E essa firmeza do Flávio Dino vai ser comprovada com a prisão do Alan dos Santos. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha que o Flávio Dino, ele é o alvo preferencial dos bolsonaristas? Por qual motivo? Você acha certo o Flávio Dino processar o Eduardo Bolsonaro? Você espera que o Dino prenda o Alan dos Santos? Essa é a forma dele mostrar firmeza? Deixe o seu like se você gostou do Dino processando o Eduardo. E se inscreva no canal. O Flávio Dino, ele se transformou no alvo preferencial dos bolsonaristas. Eu não sei se vocês repararam nisso. Porque a CPMI dos Atos Antidemocráticos tem como objetivo atacar o Flávio Dino. Mas como você bem sabe, dificilmente essa CPMI vai sair do papel. Ainda mais agora que o Arthur Lira já pulou pra dentro do governo, já começou a esvaziar essa CPMI, não vai sair. Liga aqui no card pra você entender toda essa história. Só que não é necessária uma CPMI ou uma CPI para atacar o Flávio Dino. Porque a Comissão de Segurança Pública hoje está nas mãos do PL. E o presidente da comissão é o Biratã Sanderson, do PL. Então já está programado que o Flávio Dino tenha que comparecer a essa comissão para prestar alguns esclarecimentos sobre os atos antidemocráticos do início do mês de janeiro. Então é uma forma de desgastar o Flávio Dino. Porque ele é o ministro que está mais exposto nesse início de governo Lula, pelo menos até o momento. E foi por esse motivo que o Eduardo Bolsonaro, nesses últimos dias, recentemente, atacou o Flávio Dino na tribuna da Câmara dos Deputados. O Eduardo subiu à tribuna e comentou a ida do Flávio Dino até o Complexo da Maré. O Eduardo Bolsonaro usou toda a expertise dele com relação ao crime organizado, porque a família dele tinha relações com milicianos muito íntimas, né? Então ele sabe de tudo o que acontece, possivelmente, lá nos submundos do Rio de Janeiro. E ele questionou a ida do Dino até lá e falou assim, olha, eu conheço muito bem os morros do Rio de Janeiro. Só faltou ele falar que ele conhece pessoas lá que dominam o morro, mas não deve ser nada pouco provável. Deve até ser bem provável. Aí ele falou assim, você vai lá com dois carrinhos só? Aí ele falou assim, não, porque tá tudo certo com a galera dos TPX. Eu tenho, não dá um certo, uma castura ouvindo a voz do Eduardo Bolsonaro. É uma voz muito incômoda, porque ele é muito empafioso. E o pior de tudo é que a fala do Eduardo Bolsonaro nessa provocação é como se ele colocasse que todas as pessoas que moram nas comunidades do Rio de Janeiro são pessoas que são foras da lei. E essa visão do Eduardo foi compartilhada amplamente pelo Bolsonaro durante a campanha. Eles pensam exatamente isso. É uma fala muito preconceituosa do Eduardo Bolsonaro. E é por esse motivo que o Flávio Dino afirmou à Wall News que vai abrir um processo contra o Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro e outras coisas mais. Por conta das falas que possuem pré-julgamentos e você sabe de tudo. O resto de palavras nós temos que tomar cuidado para falar aqui, ainda mais nesse momento, que a plataforma está um pouco estranha com alguns canais. O Flávio Dino afirmou que depois de refletir bastante a respeito disso, ele vai processar o Eduardo Bolsonaro e vai abrir um processo também, vai levá-lo ao Conselho de Ética. Porque não foi um ataque somente a ele, Flávio Dino. Se fosse um ataque somente a ele, ele poderia resolver isso politicamente. Mas não, foi um ataque a milhares de pessoas. E por isso o Eduardo Bolsonaro precisa ser punido por conta dessa fala, que foi uma fala assim muito nojenta. Essa foi a verdade. E o Dino até mesmo comentou a respeito disso, falando que ele criminaliza todas as pessoas que moram nas comunidades do Rio de Janeiro e por isso merecia essa punição. O Glauber Braga, no dia que o Eduardo fez essa provocação ao Flávio Dino, ele rebateu. E nós elogiamos aqui porque a argumentação do Glauber não seguiu somente ali a provocação e a picardia. Ele poderia falar do Queiroz, do Adriano da Nóbrega, das relações da família Bolsonaro. Mas ele falou assim, olha, me chama a atenção, por que vocês gostam de criminalizar as pessoas que moram nas comunidades do Rio de Janeiro? Só porque são de baixa renda? E eu já comentei toda essa fala e essa posição, esse posicionamento do Glauber Braga. Link aqui no card, inclusive, tem o vídeo do momento e tá logo assim no começo do meu comentário. Você precisa ver porque eu gostei muito da fala do Glauber Braga. Mas nós conseguimos observar, pessoal, que a oposição, ela achou o mote para atacar e desgastar o governo Lula. Porque como nós estamos vendo, o acabou-se o fiscal do Fernando Haddad, tá ótimo. O próprio Valdemar Costa Neto, nas informações que nós tivemos, salvo me engano, do Metrópolis, afirmou ali pro pessoal que não tem nada contra o Haddad, que tem gostado, inclusive, do trabalho do Fernando Haddad. Porque todo mundo elogia o Fernando Haddad. Ele se achou naquela posição. Então como que você vai atacar o governo Lula em termos econômicos? Não dá nesse momento. E até porque os bolsonaristas não entendem nada de economia. O Eduardo Bolsonaro vai elaborar uma crítica econômica ao Fernando Haddad. Não tem condição. Mas eles encontraram no Flávio Dino uma possibilidade, um mote para eles se organizarem. A oposição tava batendo cabeça. O Bolsonaro nos Estados Unidos não liderava a oposição e nem iria liderar. Mas ele não dá o rumo. E aí o que aconteceu? Com toda a história da CPMI, dos atos antideocráticos, os bolsonaristas conseguiram perceber que existe uma forma de fustigar o governo Lula pelo Flávio Dino. Então ele vai ser o alvo. Ele é o mote. Até porque segurança pública é algo que pega bastante para a classe média brasileira. Então é uma questão cara para a classe média. A classe média se interessa por isso. Porque ela é a vítima disso tudo, de assaltos e coisas do tipo. Então isso é algo que para a classe média funciona. E os bolsonaristas vão usar tudo isso para fustigar o governo Lula e desgastar o Flávio Dino. Só que essa é uma oportunidade para o Flávio Dino mostrar firmeza. E a firmeza do Flávio Dino não é com processos contra o Eduardo Bolsonaro. Não é assim que o Dino vai mostrar que ele está firme no cargo. O Flávio Dino precisa mostrar uma posição convincente. E a posição convincente, na minha opinião, é a captura e prisão do Alan dos Santos. Porque o Dino tem sido muito frouxo com o Alan dos Santos. Nós não podemos permitir que o Alan dos Santos continue fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Ah, vai extraditar? Não tem que extraditar. Ele tem que ser deportado. Aí é um trabalho de diplomacia do governo brasileiro, do Ministério da Justiça, junto com o Itamaraty, chegando no governo americano e falando assim, ó, esse cara fez isso, 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 isso e aquilo. Ele é um criminoso, já foi condenado, ele está ilegal. Então, vamos conversar para que vocês possam deportar o Alan dos Santos. Porque a deportação não depende do pedido do país de origem. O Brasil não precisa pedir para os Estados Unidos deportarem o Alan dos Santos. O Brasil precisa pedir para os Estados Unidos extraditar o Alan dos Santos. Só que o nome dele não está na lista de criminosos da Interpol. Então, por isso que ele não pode ser extraditado. Mas ele pode ser deportado. E essa é a forma que o Flávio Dino tem de mostrar que ele é firme. Porque enquanto o Alan dos Santos estiver nos Estados Unidos, ele vai continuar fazendo ataques e desmoralizando todo o judiciário. E aí nós incluímos o STF, o TSE, porque ele também ataca, o Alexandre de Moraes e o próprio Flávio Dino, que é ministro da Justiça. Não dá para tolerar essa desmoralização promovida pelo Alan dos Santos. Porque ele está virando um herói bolsonarista. Ele afronta o judiciário e não acontece nada com ele. Ele fala aquilo que o Bolsonaro tem medo de falar e não acontece. Nem presidente ele é. Nem presidente ele é. Nem cargo ele tem. Mas ele está se transformando na pessoa tão poderosa do bolsonarismo porque a nossa justiça não consegue lidar com o Alan dos Santos. E como vai fazer isso? Com a prisão dele. Então é bom o Flávio Dino começar a se mexer, senão ele vai continuar sendo o alvo de ataques dos bolsonaristas. E não vai adiantar ficar processando levando para comitê de ética, para conselho de ética. Tem que prender o Alan dos Santos. Já passou da hora. E aí E aí E aí Obrigado.